Música Temos um jogo contra a ferroviária, né? Em que nós tivemos uma grande partida, mas infelizmente sofremos um empate. Mas a cobrança foi no sentido de que o empate se deu porque nós deixamos de fazer os gols para ampliar o para cá. Se você tiver superioridade, a melhor maneira que tem de você manter a superioridade é fazer gols. É ampliar o para cá, porque aí você, se o adversário, uma falha que acontecer de alguém, vai acontecer como foi contra o Guarani. Nós tivemos domínio do jogo total, identificamos o adversário sabendo que eles iam jogar bem fechado, iam jogar pesado, duro. Diminuímos o quilômetro percorrido por jogo no total, deu uma média de 9 mil por jogador, mas no total diminuímos. Mas aumentamos muito o percentual de intensidade. O percentual de intensidade é acima de 18 km por hora. Então, o Dudu já tinha aumentado semana passada no jogo contra o Tigre, e agora, esse jogo agora ele passou de 9 ponto pouquinho para 13% de trabalho de alta intensidade com a mudança de posicionamento dele. Então, todos aumentaram com o processo de alta intensidade. O Júlio saiu de 3% hoje para estar em 13%, a diferença é 10%. Então, se você corre 10 mil metros, automaticamente você faz mil metros em alta intensidade, acima de 18 km por hora, que é um percentual, uma quilometragem muito boa, um percentual muito bom. Há já visto que nós começamos o primeiro tempo com eles bem fechados, e nós implantando velocidade dinâmica de jogo, abafamos, deixamos poucas possibilidades de contra-golpe para eles, a não ser as bolas lançadas para disputar com aquele centro-avante forte, Balbuena, que é muito forte e disputa bem a bola no alto. Mas nós tivemos o domínio, girando o jogo para lá, girando o jogo no segundo tempo, nós mudamos o comportamento da equipe, aí nós encontramos mais espaço, porque também fizemos com que a equipe deles se desgastasse mais no jogo com virada de bola, vai da esquerda, mais posse de bola, vertical, mas com mais posse de bola, virando o jogo para a direita, para a esquerda, encontrando o time certo. E na taxa de ocupação de espaço, a taxa de calor, houve uma coisa que foi bem identificada, que houve equilíbrio entre as ações de meio campo e ataque e a defesa. Então, houve uma ocupação coesa da equipe. Por exemplo, o Dudu que jogou de meia, ele tanto caiu para o lado direito como para o lado esquerdo e centralizou. Então, ele jogou na faixa de meio campo, entre os atacantes e os volantes, na faixa de meio campo, caindo para um lado e, portanto, é aquele que produz do lado direito e produz do lado esquerdo. Uma coisa que nós estamos crescendo, identificando a equipe e encontramos o time de jogo daqui para cima. A cobrança agora é daqui para cima do torcedor, tem que cobrar aquilo que ele viu contra o Guarani e nós também vamos cobrar aquilo que nós vimos contra o Guarani. Aquela intensidade que tem que ser, a intensidade que tem que ser jogada hoje. Não adianta trotar e nem andar no campo hoje. Hoje é voar dentro do campo, não adianta. Por isso, nós trabalhamos aqui com toda essa estrutura que o Palmeiras oferece, um trabalho de alta intensidade aqui com um dinamismo muito forte. Curto treinamento, mas com treinamento muito forte. E na base da força, potência, explosão, agilidade, são aquelas coisas necessárias para você ter capacidade de botar a intensidade dentro do jogo. Vamos ter um jogo contra a Ita de Limeira, tiramos agora a Libertadores, né? Saiu, não vai ter o jogo da Libertadores. Então, se tivesse na cabeça que não estava, a minha ideia era manter a equipe. Por quê? Porque nós vamos jogar um jogo decisivo contra a Ita de Limeira. Então, sair no jogo da Bolívia continua a mesma coisa. É um jogo decisivo contra a Ita de Limeira, porque nós temos aí três jogos para classificar no Paulista e podemos brigar pela primeira posição. E é isso que nós vamos fazer, brigar pela primeira posição do geral para nós podermos levar essa vantagem. Então, nós estamos trabalhando muito forte para esses jogadores que estão conscientizados disso aí, de que é importante encarar o Campeonato Paulista da mesma forma como encaramos na Libertadores. Não adianta, de Libertadores é diferente. A Libertadores é diferente, o torcedor do Palmeiras está com a Libertadores na cabeça e ele quer a Libertadores e passa isso para dentro do campo para nós, contagia. Mas nós temos que mostrar esse contágio também, do torcedor também, de entender que o Paulista é muito importante para nós, torcedor. Então, da mesma maneira como você torce para a Libertadores, é importante você também passar essa energia para dentro do Campeonato Paulista, porque vai ser importante ganhar o Campeonato Paulista. E meus jogadores têm que identificar o Campeonato Paulista também como um campeonato importante. E essa energia vem dele, vai para essa parque bancada e retorna para dentro do campo de jogo. O jogador tem que estar focado nisso aí no jogo, focado no comprometimento. E essa energia vai para a parque bancada e ela bate e volta com o retorno como está batendo na Libertadores. Agora, é preciso que isso venha para o Campeonato Paulista também ou para as outras competições. Esse torcedor, a equipe vai ser cobrada, que é a minha maneira de ser, cobrar profissionalismo, seriedade, comprometimento o tempo todinho e a intensidade do jogo que nós encontramos para ser uma equipe em busca de grandes conquistas. Então, isso vai ser uma parceria de nós com vocês. Ou seja, nós temos a obrigação de entrarmos ligados, comprometidos e se doar ao máximo e da intensidade do jogo que permite. Daria aquilo que nós encontramos para cima. E essa coisa vai para a torcida. A torcida sente-se que os jogadores estão comprometidos. Aí abraça a equipe e vem essa energia de fora também para dentro do campo. Aí a coisa bate e fica uma coisa muito legal. Então, é isso que nós queremos mostrar para vocês. Essa sincronia, essa parceria. E desde que eu estou chegando aqui, tentando mostrar que a imprensa é o nosso porta-voz. A imprensa não é proibida de entrar no teu clube, porque a imprensa é porta-voz de você. De você, daquilo que você está fazendo. Você passa para o torcedor tudo aquilo que está sendo feito aqui dentro. Toda essa estrutura que nós temos aqui hoje, ela é feita para ser vista. Para todo mundo saber que o Palmeiras hoje tem a melhor estrutura do futebol brasileiro. Uma das melhores, o melhor. Então, isso tem que ser passado. A imprensa tem que assistir os nossos treinamentos. Porque é o que eu digo. Eu respeito muitos repórteres que vêm aqui e dizem que nós temos esse compromisso de anidade de Limeira. Esperamos ter um compromisso muito forte, muito bom. Nermos o jogo, que é importante. E aí caminhamos em busca da classificação do Paulista e buscarmos a primeira colocação. Temos um clássico em seguida aí, para jogarmos. Importante. Então, vamos colocar agora a cabeça só no Campeonato Paulista, já que a Libertadores ficou um pouco para trás. Num momento ruim, torcedor. Nós estávamos numa pegada muito boa de Libertadores, bem compreendido, bem conscientizado do que era Libertadores, no planejamento que nós fizemos para esses seis jogos. Uma pena que cancelar esse jogo mais vai fazer o quê? Faz parte. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando, se inscreva. E aí, tchau. Obrigado.